Então, primeira lei. Toda doença começa com Dirk-Hammer's Syndrome. Já vou explicar o que é isso, que é chamada de DHS. O Dirk-Hammer é o filho de Hammer. A gente já vai falar que ele foi morto, assassinado, né? E aí, Hammer adoeceu, já teve um câncer de intestino e a mulher, ao mesmo tempo, um câncer de mama, quando o filho dele morreu de forma trágica. E aí, o que aconteceu? Ele começou a correlacionar essas questões. Nossa, eu perdi meu filho, tive um problema no intestino e minha mulher na mama diretamente. Então, ele entendeu que sempre que acontece algo, naquele instante, um conflito que pode estar a acontecer de uma forma rápida, bruta, que te impacta rapidamente, que não dá tempo de você entender o que está pegando, você vai ter o DHS, que é o Dirk-Hammer's Syndrome. E nesse instante que você tem esse conflito, o DHS, ele vai ter uma localização de uma megacorrente, uma hipervoltagem de uma tempestade das células da glia, que são os céus que proterem o seminervoso central, que vai dar o famoso foco de Hammer, que é um edema das células da glia, que para a gêmea vamos chamar de relés. Então, onde tem um relé, significa que você tem muita corrente cerebral, muita energia naquele local, e esse excesso de energia faz com que o cérebro comece a criar os primeiros programas biológicos dos seus órgãos. E o Hammer, quando fala órgão, aqui só para reforçar o primeiro dia de aula, que o órgão seria até o osso é um órgão, tá? Unha é órgão, cabelo, tudo é órgão para ele, na sua terminologia, ok? Então, a partir do DHS, ou seja, aquele impacto biológico aconteceu de forma, em um imprevisto forte, que é vital para você. Então, DHS é quando acontece algo de um imprevisto rápido, impactante, que é vital, e que te deixa totalmente fora de si, e que você não consegue nem falar daquilo, ou fica envergonhado, ou se sente constrangido, enfim, você tem até dificuldade em verbalizar sobre isso. Aí é um DHS ativo, entende? Então, a partir do DHS, teremos correlação entre a evolução do conflito, da modificação do foco de Hammer, que seria o edema das células da glia, que seria as manchinhas cerebrais, que a gente vai entrar a falar, e o cérebro sobre relacionado aos programas biológicos, como eu já mencionei. Então, vamos entender, basicamente, o que seria um conflito biológico, tá? Então, os conflitos biológicos, nós vamos ser caçadores de DHS. E a S é a grande sacada. Lembra que eu falei que a gente tem que trabalhar sempre a referência? Se eu tenho uma referência lá atrás, vai ser transferida para algo agora? Então, eu vou ser um caçador de DHS, por isso que a gente utiliza as palpações do corpo, entra com conexão ao corpo-morpo genético, porque isso ajuda muito a gente buscar o primeiro DHS, entregar o primeiro, porque é o pré, é o gatilho, é o executor, é o que alimenta energia para todo mundo. Por isso que a gente fala que é um relé. O que seria um relé? É um hub de informações, de energia, que transfere energia. Liga o relé, passa energia. Como se fosse uma tomada de energia na parede, é um relé. Então, você liga ela, passa energia. Você desliga ela, não passa. Com o relé ativo, fica com esse sistema turbinado retroalimentando toda a tríade dos conflitos que a gente vai falar. Então, quando a gente libera o relé e muda a percepção da pessoa, aquele momento do tempo e espaço, do aljés pequeno, das nossas aulas, faz o corpo ter a chance de se autocurar de forma intensa. E aí E aí E aí